O Papa Francisco acolheu nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, o pedido de renúncia apresentado por Dom Washington Cruz ao governo pastoral da Arquidiocese de Goiânia por motivo de idade. Foi escolhido pelo Santo Padre como sucessor de Dom Washington, o então arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, Dom João Justino de Medeiros Silva, atual presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Educação e Cultura da CNBB. E é com alegria agora que eu converso com o arcebispo eleito para a Arquidiocese de Goiânia. Boa tarde, Dom João Justino, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. É com alegria que saúdo a você e a todos os que assistem este programa nesta tarde de hoje, o dia em que eu fui então enviado pelo Papa Francisco para servir a Igreja de Goiânia. Bom, acho que o senhor já deve ter respondido essa pergunta para algumas pessoas, mas cabe aqui perguntarmos como está o coração daquele que agora será o nosso futuro novo arcebispo? Como é que o senhor acolheu este chamado do Papa Francisco e da Igreja para servir a Arquidiocese de Goiânia? Padre Wellington, primeiramente a surpresa da nomeação, mas imediatamente o consolo ao saber que a escolha foi feita pela Igreja. A pessoa do Papa Francisco, que acolheu o discernimento de outros que lhe apresentaram o meu nome e ele então me escolheu e me confiou essa missão. Vem o consolo de saber que esse passo nós damos pela fé. Eu tenho recordado e rezado nesses dias que todo o meu itinerário vocacional desde adolescente foi sempre marcado pelo desejo de servir. E então o mandato, me recordo o texto do Gênesis, sai da tua terra e vai, é o que eu estou fazendo neste momento, não é? Saí de Juiz de Fora para ser bispo auxiliar em Belo Horizonte, saí de Belo Horizonte para ser arcebispo em Montes Claros e agora de Montes Claros vou à Goiânia, sempre servindo a Cristo e a Igreja. Dom João, o senhor é de uma cidade do interior de Minas, a cidade de Juiz de Fora. E eu queria começar a gente falando sobre a família. Antes de falarmos de vocação e ministério, eu queria que a gente pudesse fazer esse percurso em três momentos. Primeiro família, depois a vocação e por último ministério. Vamos falar um pouco da família do senhor. Como é que se deu esse crescimento, como é que se deu esse cultivar da vida religiosa no seu coração, lá no interior das Minas Gerais, na querida Juiz de Fora? Sim. Então, eu sou de Juiz de Fora, sou filho de uma família de cinco filhos, eu sou o quarto filho. Meus pais, casados na igreja, educaram seus filhos, cada um de nós, na fé católica. Tenho um irmão mais velho, Emílio, que é diácono permanente. Na diocese de Nova Friburgo, ele atua como diácono na cidade onde vive, trabalha, Macaé. Fomos criados dentro deste espírito com muita simplicidade de pertença à igreja. E, portanto, a preocupação, sobretudo de minha mãe, que nós, os filhos, frequentássemos a catequese e ali nos preparássemos para os sacramentos. E foi desta frequência, a catequese, a primeira eucaristia, a crisma, que eu fui me afiliando cada vez mais à igreja e veio, então, o apelo vocacional. Minha mãe foi catequista na paróquia onde residíamos em Juiz de Fora. Meus pais frequentaram o cursílio de cristandade, depois o ECC, Encontro de Casais com Cristo. colaboravam muito na paróquia onde residiam. E hoje, minha mãe, já com seus 86 anos, jamais recolhida, sobretudo por causa da pandemia, mas tem essa forte referência na vida de todos nós, da família e também de muitos amigos que viram nossa família como uma referência, com simplicidade, de sentido de pertença à igreja. Perfeito. E quando a gente fala de vocação, a gente está dizendo sempre do convite, do chamado de Deus, né? Quando é que o senhor sentiu no coração que era chamado pelo senhor para responder a vocação religiosa, a vocação sacerdotal? Eu diria que não houve esse momento único, pontual, mas um processo. Como disse, após a primeira Eucaristia, eu continuei participando do grupo de perseverança, de crisma, depois o grupo de adolescentes e de jovens. E ali fui também me identificando muito com a vida do pároco, que era um homem muito dinâmico, vive em Juiz de Fora, o padre Vicente Zacaron, por quem nutro o grande respeito. E então, vendo a vida do padre diocesano, mesmo sabendo da possibilidade dos religiosos, eu optei por frequentar os encontros no seminário Arquidiocesano Santo Antônio em Juiz de Fora e busquei dar essa resposta, que foi constituindo dentro de mim um forte apelo, um forte chamado, e entrei para o seminário em Juiz de Fora no ano de 1984. Em 1983, tinha sido o ano vocacional, e a Arquidiocese de Juiz de Fora teve uma grande movimentação vocacional, e aquilo me marcou muito. Em 2023, teremos outro ano vocacional na Igreja do Brasil. Espero, como bispo, poder ajudar a despertar muitas vocações para a Igreja. E na formação do senhor, dentre os cursos que o senhor fez, que o senhor estudou, existe uma atenção às ciências sociais. Eu queria perguntar qual que é a contribuição e o peso que o senhor sente de relevância deste curso, deste estudo, para o seu ministério, como sacerdote e também como bispo? Sim. Por uma situação muito particular, no momento em que eu me encontrava no seminário, foi me permitido também estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora. E, paralelo ao curso de Filosofia e Teologia que fiz no seminário, eu fui cursando ciências sociais na Universidade Federal. Você pergunta qual o peso. Eu diria um muito específico, que é o próprio conteúdo do curso, que, naquela época, estava articulado em três troncos, vou chamar assim, que é o estudo da sociologia, da política e da antropologia. Eu me afeiçoei muito ao estudo da antropologia, antropologia social, antropologia cultural. Depois, fiz, de fato, o bacharelado em antropologia cultural. E isso me deixou um legado de sempre ter interesse de estudar a cultura como tal, nas suas raízes históricas, na importância de tudo que marca a cultura local. E o diálogo, como uma expressão muito importante, interessante, desse encontro com as pessoas. O outro legado importante da experiência de ter estudado ciências sociais foi ter frequentado uma universidade pública. Ali, eu tive contato com professores, com colegas, com outras pessoas, que vinham de experiências muito diferentes e que constituíam, para mim, uma experiência concreta de dialogar com o diferente. Quando eu voltei à universidade, depois, como professor e faculdade como professor, eu não cheguei nesse espaço sem tê-lo frequentado antes na condição de estudante. Então, isso foi muito forte para mim. Agora, como o padre João Justino recebeu o chamado da igreja para o Ministério Episcopal? Sim, já fazem 10 anos. Exatamente há 10 anos, nesses dias, eu estava sob sigilo pontifício, porque dei o meu sim no dia 7, 6 de dezembro de 2011, e a publicação foi no dia 21 de dezembro de 2011. Eu estava atuando naqueles anos no seminário Arquidiocesano Santo Antônio, que foi um lugar muito especial para a minha vida, para toda a minha história, pois vivi no seminário 25 anos. Estive lá 9 anos como formando e 16 anos como formador, sendo os últimos 8 anos como reitor. E o contexto do chamado da vida episcopal, do Ministério Episcopal, foi este. Eu era reitor do seminário, além de coordenador do curso de teologia e professor. Naquele contexto, atuava também como vigário paroquial na paróquia São Pedro, em Juiz de Fora, que tinha sido o lugar primeiro dos redentoristas. Foi uma paróquia redentorista por muito tempo. E foi neste contexto. Eu tinha 19 anos de ministério sacerdotal, tinha prestado algum serviço à CNBB, como assessor da Comissão de Doutrina, Doutrina da Fé. E veio então este convite, este chamado, esta nomeação, para ser bispo auxiliar em Belo Horizonte, trabalhando diretamente com Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o arcebispo de Belo Horizonte, e tinha sido meu formador em Juiz de Fora. Dom Valmor fez todo o seu itinerário sacerdotal em Juiz de Fora. Tínhamos trabalhado, inclusive, juntos, como padres. E quando ele foi nomeado bispo, em 1998, estávamos juntos no seminário e na paróquia. Eu, naturalmente, auxiliando a ele, que era já um padre com maior experiência que a minha, tinha sido meu professor e meu formador. Depois de bispo auxiliar de Belo Horizonte, o senhor foi nomeado arcebispo de Montes Claros, Minas Gerais. E agora, diante desse momento de sucessão em Goiânia, o Santo Padre o escolheu para arcebispo desta arquidiocese. Eu queria que o senhor desse uma palavra para os seus futuros diocesanos, que estão ligados conosco neste momento do nosso programa. Bem, primeiro eu quero agradecer, Padre Wellington, a oportunidade que o senhor me dá, nesta tarde, de participar do seu programa e de me fazer ouvido e assistido por tantas pessoas que estão sintonizadas neste momento com a TV Pai Eterno. E agradecendo ao senhor esta oportunidade, eu quero dizer a todos aqueles que me escutam, que me assistem, que estou me preparando para transferir-me para Goiânia, levando no meu coração muitas reservas de amor, de dedicação, de desejo de anunciar o Evangelho, de servir as pessoas, de me aproximar, sobretudo, dos mais pobres e necessitados, de acompanhar a missão evangelizadora bem de perto. Vocês vão me conhecer com o tempo, o meu estilo de viver a vida sacerdotal, episcopal, é um estilo bastante intenso, no sentido de que eu procuro estar presente, conhecer, acompanhar. É o modo como sempre vivi. E espero que a minha presença, a minha chegada aí, seja a oportunidade de continuar assim, servindo. Quero contar com o apoio de todos vocês. E não poderia deixar de pedir, obviamente, que rezem por mim, para que esses dois meses que nos separam, ainda sejam meses de profunda experiência de saber deixar aqui, saber partir, para também saber chegar aí, saber inserir-me na história de uma igreja que é uma história muito bonita, a Arquidiocese de Goiânia. Então, rezem para que esse processo de transição, de passagem, seja vivido na serenidade, na profundidade, porque a disposição no meu coração é grande de continuar servindo a igreja agora, nas terras de Goiás. D. João Justino, a palavra de Deus diz para nós, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Seja bem-vindo entre nós, e com muita alegria, nós o acolhemos na esperança. Eu peço que o Senhor agora, na primeira oportunidade que nós temos através dos meios de comunicação e ao vivo, deixe a sua bênção a todos os que nos acompanham nessa entrevista. Obrigado, Padre Wellington. Então, peçamos do Senhor esta bênção. Que o Senhor, Deus de bondade e de misericórdia, abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos ouvem nesta tarde. Conceda a todos uma boa continuidade do dia de hoje. Todos nutram no seu coração um sentimento de gratidão a Deus por tantas maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Que Ele abençoe a todos vocês, guarde a todos vocês, ilumine a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, D. João Justino. Nós esperamos as datas de sua chegada a esta arquidiocese. E desde já, conte com as nossas orações que o acompanham na vinda de Montes Claros para a Goiânia. Muito obrigado. E até breve, se Deus quiser. Até breve.